Olá Bencinha! Começando mais um vídeo maravilhoso aqui, nesse canal maravilhoso, ai quanto maravilhoso, com esse cabelo maravilhoso, essas oleiras maravilhosas, mas é o que temos pra hoje. Gente, o vídeo de hoje de mostrar as comprinhas que eu fiz pra merda, que eu fiz não, né? Minha mãe e o marido compraram, e chegou morando hoje, eu comprei várias coisinhas, vou mostrar aqui pra vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, aí deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos pra esse canal crescer, pra gente monetizar, pra gente ficar rico, milionário e ir pra Disney. É isso aí, gente. Beijo, vem comigo. Gente, a primeira comprinha que eu vou mostrar não é nem da média, é coisa que eu comprei pra mim, assim. A gente passou numa lojinha primeiro, máximo 7, e a outra era máximo 10. Aí eu comprei umas coisinhas, vou mostrar pra vocês. Eu como sou uma pessoa muito adulta, adulta, gente, tem 2 anos, eu comprei um copo desse tamanho pra mim, da Mulher Maravilha. Por quê? Porque eu não tenho maturidade. 10 reais! Olha o tamanho desse copo, muito na minha cabeça. E eu amo. Quem me acompanha aqui no Instagram, você me acompanha no Instagram? Não acompanha no Instagram? Então segue lá. Deixa aqui, ó. Vai seguir. Não tô esperando se ela seguir ou não esquece. Seguiu? Então é isso. Quem me segue no Instagram, sabe que eu sou viciada em copos, ainda mais copos de canudo. Mas aqui não veio canudo, eu vou ter que comprar um canudo pra enfiar aqui, ó. Mas foi 10 reais. Ai, eu amo. Não tem maturidade, compra aí, ué. 10 reais. Aí nessa mesma loja de 10 reais, eu comprei esse kitzinho aqui, ó. Como a gente assistiu, de faixinha, mãezinha. Olha que bonito, mãe. Uma, duas, três, quatro faixinhas. Olha que bonitinho, gente. E é de meia, então é aquelas que tipo, não aperta, tá vendo? É bem larguinho, ó. Eu achei um mimo. E eu comprei uma máscara de cílios. Ah, a máscara de cílios tem uma procedência duvidosa? Tem. Ah, comprei. Nunca nem vim na minha vida. A marca é a lua e neve. Ah. Tô nem aí. Vai cair meus cílios? Pode cair, né? A gente não sabe. Vou passar aqui agora, ó. Vou passar pra nós ver se vai cair os cílios. Minhas armas do purgatório, Senhor Jesus. Ah. Poupar a radioritinha e falo pra vocês. É isso. O cheiro. Nossa. Passei nos olhos, o cheiro vem aqui no nariz. Minhas armas de colo. É também, né, gente? É real. Não tem muito o que esperar, né? Aí comprei esse aqui. Eu não tenho muita maturidade. Eu falo pra vocês. Quando eu falo, eu falo verdade mesmo. Pra fazer o meu skincare. Ó. Pôr aqui no meu cabeção. E comprei da Max Love esse serum. Pro... Pra passar a volta dos olhos. Ó. Hidrata e revitaliza a pele. Extrasmo, seu queijo próprio, geleia real, outras quantas. Ácido e alurônico. Jurou por Deus, né? Mas tudo bem. Colágeno e vitamina E. Posso passar na minha cara e minha pele cair? Pode. Mas eu vou passar. Aí de brinde. A mulher deu isso daqui, ó. Que é... Eu ganhei brinde ainda. Ah, gente. Arrastei. Que é um lápis de sobrancelha, ó. Rasane. Aí... A gente foi lá no máximo 15. Eu ia gravar. Gravar a parte de baixo, a parte de cima. Eu tô muito bagaceira, gente. Pra gravar o vídeo. Olha. Ah, tô cansada. Seguindo, meu irmão. Pode. Mas é... Eu ia gravar um vídeo e tal. Gente, eu cansei tanto. Mais tanto. Mais tanto. Mais tanto. Mais tanto. Que eu não gravei foi nada. Enfim. Aí no máximo 15, meu marido. Que tem a maturidade menos do que eu. Comprou esse potinho aqui de ração pro Toma Shelby. Se você não sabe quem é o Toma Shelby, me segue lá no Instagram, né? Que você vai saber quem é o Toma Shelby. Vou colocar a raçãozinha dele. Aí eu comprei esse dispenser aqui, ó. De detergente, sabe? Colocar a esponjinha aqui. Pra ver se ele tem que pegar essa bonetreira lá da... Do banheiro. Porque o meu dispenser tinha quebrado. E eu fui deixando, deixando, deixando. Mas cheguei lá no 15 que eu vi e falei. Ai, vou pegar. Não, apai assada. Aí eu comprei três sutiãs de amamentação. Comprei dois pretos. Por que dois pretos? Comprei um G e um GG. Ó. É aquele que solta aqui, tá vendo? Pera aí. Que abre assim. E o que eu tinha fica de fora na minha mama. Já prende aqui. Comprei dois pretos. Ó. O outro preto tá aqui. Quinze reais, gente. Já rasei. Ó. E comprei um branco. Comprei o branquinho também. Aí comprei essa camisolinha aqui. Pra eu ficar em casa. Depois que a neném nascer. Tudo. Ela é GG, se eu não me engano. Bem levinha, tá vendo? Bem... Bem me deixa solta. Então é isso aí. Comprei também. Pra usar agora não. Porque eu acho que ela vai ficar muito curta. Por causa do tamanho da pancinha, né? Mas pra usar depois que a neném nascer. E eu ficar em casa bem folgadinha. De boinha gostosinha. Aí comprei esse aqui. Pra fazer a massagem no corpo. Sexo do meu marido. Por quê? Tô todo um travado. Coitado. E minha mãe foi comprar umas coisas. E a mulher falou assim, ó. Se chegar a cem reais, pode estar de duas vezes. Eu falei. E não tinha nada pra gente pegar. O que eu peguei? Peguei um desse aqui. Pra fazer a massagem. Esse foi 12 reais, ó. Mas é muito bom mesmo. A gente sempre usa. É muito bom. Bom mesmo. Eu adoro esse cheiro de doutorzinho. Ai. Que delícia. E por último, a máximo 15. Mas não menos importante. Comprei a base. Gente, essa base aqui, ó. É da Ruby Rose. A B04. Já tem tempo que eu tô procurando ela aqui na cidade. Não acho. Em Marama, não acho. Fui em loja grande de maquiagem. Não achei loja pequena. Farmácia. O que você imaginar. E eu fui. Não acha a badge 04. Aconteceu. Eu cheguei no 15. Lá tem um monte de base. E a atendente veio me atender. E eu falei pra ela se tinha. Ela falou que não. Ela falou, só é a primeira que sai. Não tem. Falei, moço. Eu tô desesperada atrás. Porque eu não acho. Não acho. E poderia comprar de outra marca? Poderia. Mas essa aqui se dá muito bem com a minha pele. Gente, não é nem a questão do preço. A questão é que ela se dá muito bem com a minha pele. Tipo assim, eu tenho muito poros, ó. Tá vendo? A minha pele não é boa, ó. E qualquer base que eu passo, ela dá uma realçada. E essa aqui não. Eu gosto dela. A banheadora foi lá. Abriu a gaveta e falou assim. Ó, eu tinha guardado uma pra mim. Mas eu vou deixar você comprar. Tadinha. Me entregou. Me deu uma dó. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, moça do céu. Eu não caso com você ou com a sua casada. Mas eu fiquei muito feliz, gente. Porque eu tô andando assim, ó. 24 por 48. Ó. Fazer. Nós estamos na farmácia Vermelhinha. Quem é de mora não conhece a Vermelhinha. De mora de luz também. E comprei algumas coisinhas. Comprei duas pomadinhas de assadura pra Amélia. Ela tem uma. Ela tem duas pomadas de assadura só. Aí a compre a sua aqui tá na promoção também. Todo mundo fala que é boa. Eu não sei. A gente não entende. Fui e comprei. O meu digníssimo comprou repelente. A gente usa muito aqui em casa. E comprou um desotorante pra ele. Compramos eno. Porque aqui em casa a azia. Meu Deus do céu. Ou quando não é eu, é ele. A gente comprou o de limão e o de laranja. E eu comprei esses absorventes pra seio. Pra mim usar, né. Levar pro hospital também que precisa. Comprei aquelas... Como é que chama, gente? Gente, sumiu o nome. Ah, tipo aquelas calcinhas, sabe? Ó, descartáveis, ó. Comprei um pacote pra levar pro hospital também. Claro que eu vou usar em casa, né, também. Mas vou levar esse. E vou levar absorvente noturno também. E agora as comprinhas mais importantes que é o quê? As comprinhas de Amélia. Gente, tava chegando em Morama. Indo pra pegar a rodoviária. Vira, tem os camelô aqui. É a Avenida Paraná aqui. É uma loja logo de cara, assim. Desse lado da rua. Eu não lembro se é Amanda Enxoval, Vanessa Enxoval. Eu não lembro o nome da loja. Mas eu acredito que seja Amanda Enxoval. E tem muita coisa pra casa. E tem umas coisas de neném. E a gente aproveitou e comprou tudo que a gente ia comprar ali. Porque eu tinha visto em outras lojas. Tipo assim, preço de toalha de bã, preço de fraldinha, assim. Tava tudo dobro. E mesmo assim eu já ia comprar. Como eu encontrei ali mais barato, já comprei tudo ali. Nem passei em outra loja. Já comprei e fiquei por ali mesmo. Eu comprei, ó, dois pacotinhos desses aqui de paninho de boca. Tá vendo? Ela tem bastante paninho de boca. Ela tem, mas tem aquela sualhinha bordada com nome, com desenho, com tudo. É simplesinho assim. Ela tem dois pacotinhos só, sabe? Eu acho muito útil. Todo mundo falou que eu vou usar demais. Eu já comprei, ó. Esse daqui. R$13,90. Ó, tá até o precinho aqui pra vocês verem. Comprei esse daqui. E esse aqui também. Esse aqui tem estampa de gatinho. E rosinha. Esse aqui tem a estampa de ursinho. E rosinha também. A gente comprou dois pacotinhos desse. Aí comprei também esse joguinho aqui, ó. Com duas toalhinhas de boca também. Olha que bonitinha a estampinha. Esse daqui foi R$9,45. Ó. Peguei também dois pacotinhos de meia. Peguei um pacotinho assim, ó. Esse daqui vem duas meinha. Mas olha os detalhezinhos que tem. Tá vendo? Que gracinha. Esse daqui foi R$16,90. Ó. E esse daqui, ele foi R$18,90. Mas ele vem seis parzinhos de meia, ó. Tá vendo? Ela comprou uma toalha de banho. Porque a neném não tinha toalha de banho ainda. Essa daqui, ó. Ela tá... Dentro é tipo pano de fralda. Sabe? E todo mundo falou pra mim. Vou comprar toalha. Compra que é ou toalha de fralda. Ou você compra que dentro é forrado de pano de fralda. Que é melhor. Aí eu comprei nessa estampazinha assim de elefantinho, ó. Essa daqui. Essa daqui tá na promoção, ó. R$35,00. Razane. E compramos mais uma também. Azul assim... Tem capuzinho, gente. Essa daqui também, ó. Com forro de... De fralda. Só que essa daqui foi R$39,90, ó. Muda a estampinha, tá vendo? Mas um amor também. Então, a gente tava atrás dessas fraldas aqui da Kramer. É... Fralda de pano, tipo, branca, sabe? Aquelas meio luxo. Só que é toda branca. Que absorve bem, tudo mais. Ela tinha comprado um pacote numa loja. Se você olhar a embalagem, você fala... Nossa, maravilhosa. Gente, quando a gente abriu... Gente... Até aqueles sacos de estopo, antigamente, de algodão... Era mais grosso que a fralda. Ela dava dó. Você via do outro lado. Aí a gente jogou fora? Não. A gente vai aproveitar também. Só que, tipo... A palhaçada. Se você ver a embalagem, você falava... Nossa, maravilhoso. Na hora que ela abriu, chegou a dar dó. Aí ela comprou o pacote desse daqui. Esse daqui foi R$42,50. Vem cinco fraldas. Ó. Da Kramer. E por último, mas não menos importante, gente. Aí a gente ia dentro do carro. E ia falando assim... Ai, o que a Amélia não tem é mantinha. Uma mantinha pra jogar em cima. Pra dar vacina. Jogar em cima do carrinho. Vai papar, um monte de coisa. E eu, mãe, pra quê? Quando a gente chegou lá na loja, a primeira coisa que eu vi foi as mantas. Gente, tipo... Ai, olha. A gente comprou duas mantinhas. E eu vou mostrar pra vocês. Aí a gente comprou essa daqui de R$54,00. Que tá escrito... Acho que é Minha Princesa. É. Minha Princesa. Olha os detalhes. Olha que coisa mais linda. Gente, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó. Hum, mamãe. E essa daqui, ela é mais cara. Ela é R$79,99. Ela é mais grossa. E ela é forrada. Não sei o que lá. Não é, explicou. E ela, ai, pedi, 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 pedi. Ó. A estampa de safarinho. Mas olha os detalhes também. Que coisa mais linda. Olha. As compras que eu fiz foi essa. Eu acho que não precisa comprar mais nada pra ela. Tá tudo comprado. Amanhã tem mais de arrumar a malinha dela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.